Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos pescar com a gente? Espero muito que vocês gostem desse vídeo, deixa o like aqui pra mim, se inscreva no canal. Aí pessoal, chegando aqui, nós temos vídeo aqui. A empresa estava bem mais pra cima. Olha isso. Os meninos já estão ali. Nossa, mas está baixa demais, olha isso. Eu já estou pescando, a Nil já está lá dentro da água. Olha o tanto que... Depois você mostra pro pessoal. Abaixou tanto que as árvores estão sujas, tá vendo? Puxou no meio, puxou no meio, puxou no meio. O Daniel pegou e ainda saiu. Quer que vai aí? Peraí. Vou tentar te ajudar. Vai lá, Icaro, você pega a vara. E aí E aí E aí E aí Olha isso aí, deixa eu ver. Ai, que bonitão, hein? O Filipe tá do lado de lá. Eu vim pra cá e tava aqui. Olha a nata que tá aqui. Olha um monte de pedra. A vara tudo suja. 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 Pessoal, eu já peguei uma traíra e o ícaro também, só que eu deixo ela escapulir. Ele assustou. Pessoal, a traíra que eu acabei de pegar. Cuidado, ícaro. Grande. O ícara, agora, parece que ela ficou pequenininha. Peraí. Pequena nada, ela é bem grande. Uh, quer ter isso? O que você quer? Não, deixa ela. Que ela tá na vara. Não tem como escapulir. Deixa ela. Peraí. Pera. Olha isso, pessoal. Meu tamanho. Olha. O ícara vai lá pro outro lado. E o sol tá indo embora, olha isso. Já é quase seis horas por aqui. O Felipe já acendeu o fogo. E aí, Filipão? O Felipe tá bom no fogo, olha. Nossa, quase que eu tropeço aqui. Cai lá dentro da represa, olha. O que que é isso, ícaro? A vara dele. É, se o peixe pegar, leva ela embora. Aí, pessoal, mais uma hoje, olha. O Felipe tomou minha vara. Eu peguei todas, né? Olha, gente, só. Hoje é meu dia. O Felipe e o ícara não pegou nenhum. Pode jogar aí. Tem quem, Felipe? O negócio é vir pra fazer fogo, olha lá. Já tô peço, tá? Hum, vai. Deixa eu ver. Aí já escureceu, pessoal. Fogueira. Bora. Porque nós já pegamos a janta. Cadê os peixão, ícara? Aqui, gente. Ah, não vai ter jeito de ver. Não tá escuro? Tô vendo nem eu sei. Ó. Um pato. Aí, pessoal, já chegando em casa. Tamo aqui, ó. Olha que lindão. Beleza. Pra ir até a mãe dele, né? Ele é mais gordinho. Ti, 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 ti. Oi, pessoal. Debulhando o milho aqui pras galinhas. Esse aqui tá bem ruim de debulhar, porque ele tá mais úmido. É do último que eu colhi. Tanto sido o sabuco pra ajudar. Tem que buscar mais, né, fiotada? Mas eu vou falar com o ícaro. Esses grandes é maiorzinho. É dois maior e dois menor. Essa bonitinha aqui é maior. E todos os dois é bonitinho. Olha lá. Um corijózinho. E a pintadinha de branco com preto. Nós vamos tirar eles. Quer dizer, das perninhas compridas. E deixar só os naniquinhos. Porque aí não mistura com as galinhas, né? Porque se não vira nascer grande, aí as cruza com as galinhas. Né, lindezas? E aí, lindezas? E aí, lindezas? E aí, lindezas? E aí, lindezas? Oi, lindezas? E aí, lindezas? E aí, lindezas? E aí, lindezas? E aí, lindezas? Oi, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Vou dar continuidade ao vídeo. O dia que a gente foi pescar. Ontem eu não gravei pra vocês, né? Tô tentando levar aí mais tranquilo, pra não ficar tão pesado pra mim aqui. Tô gravando o dia que dá, tá certo? E espero que vocês gostem aí de acompanhar. Aqui ainda tá bem cedo. Já começou as aulas, então o dia hoje é corrido. Tô vindo aqui na horta ver como é que tá. Vou aproveitar e mostrar pra vocês. E tá muito bonitinha. Essa minha tomate, mais alface, já nasceu. Então, tá muito bonitinha. Vale a pena mostrar aqui pra vocês. Olha como que tá. Já cresceu bastante as alfaces. O bichinho, graças a Deus, não tá cortando. Aqui eu samiei tomate. Eu vi que tá nascendo. Lá no cantinho eu samiei beterraba, mas não tá nascendo. E aqui, ó. Alface. Mas é muita mesmo. Parece que eu samiei e foi tudo aqui, assim. Vamos ver o que que vai virar, né? Vou deixar aguar aí um pouquinho. Esses dias eu já colhi couve. Tem bastante couve por aí. Ah, os garnizés tá entrando aqui. Olha bagunho. Só e aqui eu tinha samiado pimenta. Vou ter que dar uma mexida aqui depois. O dia que a gente foi pescar, a Inelina me deu muda de cebola. Ela já tinha arrancado, tava lá. E eu trouxe e completei o canteiro. Tá vendo? Tem umas mais novas. Devagarzinho e a horta lá vai tomando jeito de horta, né? Que só tinha couve. Agora não. Tá bonitinho. Aí, pessoal, já tô aqui fazendo um almoço. Fogão aceso. Fazendo um arrozinho pra nós. Cozinhando feijão. Esse feijão que a gente catou, depois eu mostro pra vocês. Muito duro pra cozinhar. Ele é bom pra fazer feijão tropeiro. Porque ele não fica... Ele não cozinha demais, não desmancha, sabe? Aqui eu já tenho algumas almônicas prontas. Aquilo ali é água. Eu gosto de pôr água naquela panela. Já tô aqui com outro lombo, ó, defumando. Fica muito bom, pessoal. Arrumei ele ontem de tarde. E coloquei aqui. Pessoal, agora eu vim pegar o ovo. Mas eu tive que pegar o telefone pra vir mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Eu fiz o ninho pra que tá botando o branco. Que é a carijona, hein? Mas as outras resolveu. Vim todo mundo pra cá. Olha isso. Olha isso aqui. Que maravilha. Vou deixar aqui os dois lá. A gralha não achou aqui, graças a Deus, né? Então, vamos ver se vai chocar, né, pessoal? Aí, pessoal, aqui debaixo do fogão também tem um ninho de galinha. Agora, há pouco, tinha duas aqui. Olha aqui. Aí, todo dia eu tiro. Não deixo nenhum. Elas vem e botam, olha. Aí, pessoal, eu tô tentando juntar os ovos da carijó pra me pôr chocar. Aqui tem três. Os outros eu coloquei aqui, ó. E o ícaro tá juntando das codornos. Olha aqui. Já começou a botar. Ó, pessoal. Tô finalizando. Fazer uma couve. Olha o feijão, ó. Ele fica muito bonito e não desmancha. Dá uma abridinha só. Ó, a couve da minha horta. Tô fazendo barulho que eu tô lavando roupa também, ó. Eu tô aqui sentada almoçando. E olha ali o barulho que eu tô... Maritaquinha, o que você tá fazendo aí? Olha o jeito que ela tá. O que foi? Ah, tem outra lá. Chegou ali. Vocês tão querendo fazer casa aí? Não é lugar não. Aqui não tem forro pra vocês fazerem casa. Parece que ela tá pelejando pra subir, mas não dá conta. Ah, subiu. Que gracinha que ela é. Você é muito linda. O que você quer aí? Hein? O que você tá querendo? Daniel foi partar as vacas, tá lá embaixo? Oi, pessoal. Nosso café da tarde de hoje vai ser biscoito e queijo. Eu vou tá mostrando pra vocês como eu faço e deixar a receita, tá bom? Se alguém quiser fazer. Eu tenho aqui quatro copos de polvilho. O copo, pessoal, é esse aqui, ó, de massa de tomate. Que vem com o extrato de tomate, tá? Eu pus quatro copos desse aqui de polvilho. Você pode pôr polvilho doce ou polvilho azedo. Se quiser pôr dois doces, dois azedos, também pode. E aqui nós vamos escaldar esse polvilho com leite gelado, pessoal. Vamos colocando aos poucos, porque eu não sei como é que é o seu polvilho aí. Então, vai colocando aos pouquinhos, porque às vezes você não vai precisar dos dois copos de leite que manda pôr na receita. E aqui, ó, eu vi que podemos pôr mais. Então, eu coloquei um, né, vou vir com o outro aqui, ó. Fazendo e mexendo, né, porque às vezes a gente não vai gastar tudo. Isso depende muito do polvilho, gente, muito mesmo. Esse polvilho que eu tô usando aqui hoje, ele é bem fino, polvilho doce fino. E aí, depois, você vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer ele voltar ao normal, pra ele ficar um polvilho úmido. Ó. Ainda não coloquei o leite tudo, coloquei só um e meio até agora. Vai desfazer os gruminhos que fica. Vamos ver se dá pra pôr mais um pouco. Porque não pode ficar mole também. Eu já vi aqui, ó, que eu não vou gastar as duas xícaras de leite hoje. Mas já teve dia de eu gastar. Ó. Vou desfazer todos os gruminhos, mas eu não vou pôr o outro. Porque aqui, agora, eu vou desfazer, pessoal, e vou vir com o óleo bem quente, pra escaldar. Ó. Tem que desfazer. E se nós molhar demais, ele já vai amolecer. E não é isso que a gente quer, né? Eu vou pôr o meu óleo ali e esquentar de novo. E vem escaldar. O óleo, pessoal, é também essa medida aqui. É... Vai ser um copinho desse, faltando dois dedos pra encher, tá? Ó, desfez os gruminhos. Então, já tá bom pra eu poder colocar o óleo. Óleo bem quente, pessoal. Agora, nós vamos escaldar. Escalda esse polvido já úmido, né? Tá bom pra eu mexer. Uma colher de sal, tá, pessoal? E agora, eu vou pôr aqui primeiro, agora, dois ovos. Pra me amassar. Vocês vão colocando aos poucos, às vezes põe um, se ele for muito grande. Pra vocês verem como é que fica a massa. Se vocês sovam bem, essa massa fica muito bonita. Ó, já vi aqui que eu não vou precisar de mais. Ela já tá... Até mais pro lado e mole. Ó. Eu vou dar mais uma sovadinha. Essa massa é muito diferente do pão de queijo. Ela fica uma massa, assim... Você vê que é porosa, sabe? Diferente. Porque o jeito de escaldar ela é diferente, né? E o queijo, pessoal, quando você... Se você estiver, né? Pode colocar dois desse de queijo. Eu vou colocar só um, que é o que eu tenho. E ele ainda tá ralado grosso. Então, vai ficar um biscoito cheio de pintinhas. Porque foi ralado mais grosso, né? Nossa, que massa bonita, gente. Vou mexer bastante. Ver o sal, como é que tá. O sal também é a gosto, né? Vocês vão olhando aí. E aí? Tá ótimo. E agora eu vou enrolar. Vou untar a mão aqui, pessoal. Um pouco em cima da massa. Pra eu começar. A minha massa ficou um pouco mole. Mas... Os biscoitos vão ficar muito bons. Vou mostrar pra vocês. Tem que tomar cuidado Pra ela não ficar mais mole É na hora de escaldar. Esse colete demais Às vezes dá nisso. Às vezes a gente não dá conta de controlar Que ainda tem que colocar o óleo, né? Pra escaldar. Tinha. Todos modos eles farão. E aí? Tinha. Tinha. Vai, tcenteredain, gente. Tinha. 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 Aqui. Eu gosto muito desse biscoito e rende muito, pessoal. Mas aí, se vocês quiserem fazer só da metade... Não sei se não deu certo, não. Precisa de mais olho na mão. Ó, pessoal, vamos ver o resultado desses biscoitos. Aí, ó, fica mole, mas não esparrama, sabe, na forma. Fica firmezinho. Pessoal, já vou ligar em cima pra rosar, porque olha o tamanho desses biscoitos. Pessoal, esse biscoito não pode ficar muito rosado, senão ele fica duro. Vou tirar aqui. Quente, quente. Olha isso, as pintinhas do queijo, tá vendo? Ele tem que tirar mais branquinho, tá, pessoal? Pessoal, tô sentada tomando café, que tá só eu hoje e tô aqui comendo biscoito. Maravilhoso, pessoal, ó. Se deixar rosar, ele fica duro, então não pode. Com a mão só, ó. Muito bom, pessoal. Só alguns aqui pra eu tirar foto e fazer um vídeo, os outros eu deixei lá dentro. E já tô assando mais. Aqui tá armando chuva, outra hora as nuvens somem, não tô entendendo. Com as nuvens de chuva. Pessoal, que dia bom por aqui hoje. Vou tá finalizando esse vídeo, mas antes eu vou mostrar pra vocês de longe. Temos mais bezerrinha aqui, graças a Deus. E mostrar esse pôr de sol que tá maravilhoso. Olha isso, gente. As vacas já tá indo lá no milho, ó. Tá indo lá comer. E ali tá... A nuvilha que pariu hoje. Com o bebezinho dela. Que eu mostro pra vocês em outro vídeo. O Daniel, mas o Felipe tá ali mexendo com o bezerro. Olha que tarde mais linda. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Do dia que a gente foi pescar. Desse que eu pus aqui pra complementar esse dia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!